Pessoal aí se equivocou, olha isso! Aí, pelo menos pra... Aí também! E aí galera do IntacTV! Gravando aqui como prometido, de fuzilzeira Né? Mostrar meus specs pra vocês aí, rapidão E tô aqui no mapa novo, né? Vamos ver o que a gente arruma aqui Rapaz, eu sou uma negação de fuzil O Dricão falou pra eu jogar de fuzil Mas eu realmente não sei jogar Não consigo segurar o recuo Vou tentar dar só single Porque eu não consigo segurar o recuo Depois da terceira bala já sai tudo torto Eu achei com essa cabeça ali Vamos lá, tamo aqui no mapa novo Novo Street Wars Tô dropshotando aqui Eu sei que não pode dar dropshot Não pode mais dropshotar nesse jogo Porque tá muito ruim Fica a dica aí pra vocês Pode fazer o teste aí Você deita atirando O tiro sai todo torto Meu Deus Ah, todo mundo de sniper nesse mapa novo Vamos lá 11 barra 7 Já tava aqui um tempinho Só que tinha pouca gente Eu não comecei a gravar Agora que entrou 5 pra cada lado Agora 6 Agora já deu pra dar um graus Mas todo mundo de sniper lá Só do outro lado da colina Aí fica difícil É perceber que esse mapa aqui É dos sniper 11 barra 8 Aqui O importante é o que? O importante é não ficar negativo Vamos tentar dar o máximo de HS possível Aqui Aqui não dá pra subir O que é isso? Vamos lá Opa Já mais um HS aqui E galera Aproveitar e falar um pouquinho Olha lá, falei A partir do terceiro tiro Sai tudo torto Não tem nem como O negócio é miar aos poucos E ir levando Eu ouvi alguém aqui Não, acho que eu tô brisando Acho que eu tô brisando Não sei o que tem Olha lá A partir do Ui A partir do terceiro tiro Já sai tudo torto E galera Eu tinha falado pra vocês Sobre o campeonato Valendo grana Só que Pouca gente se inscreveu Na verdade Quase ninguém Então Foi cancelado Infelizmente E esses snipers Enchendo o saco Mas mesmo com eles Eu não vou ficar negativo Pode ficar vendo aí 3 minutinhos Jogando de Akazildes Akazildes Olha o cara aqui Falei que não pode dropar Se dropar no mata Se dropar no mata É a nova regra Os snipers Olha os jatos Passando Esse mapa Todo Doido E teve atualização Aí né galera Eu falei Que ia vir Um modo Zumbi Acabei me enganando Cara Porque o nome Do novo modo É survival Mas não é zumbi Pessoal aí Se equivocou Olha isso Aí Pelo menos pra Aí também Agora eu dei uma Né Dei uma compensada Aí naquela pinada Ali Pô já valeu Gameplay Já Já valeu Gameplay Esmagazinho De cada dia Né galera O Drix Que fala Tem que dar um esmaga Aí por sala Mas eu Eu dou um esmaga Por dia Já tá bom Né Porque Dar um esmagazinho É complicado Pra quem Pra quem não é Fuzileiro Pra quem não é E não é Engie Um pouco mais Complicated Meu Deus do céu O que que você tá jogando É legal o joguinho Rainbow Six É legal o jogo Tô prendendo aí Nos movimentos Essa desgraça Granada Tem que baixar o gráfico Cara Um pouco é festa Olha o PNAGE 30 FPS Tá louco Vixe E vamos E vamos E 3 gigas De memória Tá porra Os carinha Tudo ali Os carinha Tudo ali Jô Ô meu Deus Mais um caçador De cabeça Aqui pra ficar Né Pra nego não dizer Que é sorte Vou morrer Tinha nem o que fazer Ele tava preso Sem life É Vou ter que comprar Uma hora de jogar Esse jogo Caraca 22 14 Nossa Tem uma Cry Walk Vou até jogar No céu Que vergonha Essa Cry Walk Eu não comprei Não Eu ganhei Da level A De perto É sussa Mas de longe Eu quero ver 165 Eu matei um cara Eu tô largado Véio Nossa Eu já ia atacar Outra Já ia atacar Outra Que isso Eu tô ouvindo Tiro de Sniper O pessoal ali Quase caindo De inatividade Com essa Campeiragem Marota Dez segundinhos Será que a gente Mata mais um Será que a gente Tem que dar Mais um rédio 5 4 3 2 1 Não achei mais ninguém E é isso aí galera Vou ficando por aqui Deixando o Rollo No vácuo Que ele não sabe Que eu tô gravando Tá falando junto comigo Mas é isso aí galera Fiquem com o vídeo aí Espero que gostem Se você não é inscrito Meu Deus O Rollo Não cala a boca Fiquem com o vídeo aí Se você não é inscrito Se inscreva no canal Se você gostou desse vídeo Dá aquela curtida Dá aquela favoritada E é isso aí Valeu